Bloqueadores de fuga, cavaletes portáteis, lanternas táticas, lombadas portáteis, cones balizadores, padrão e canalizadores são alguns dos objetos que agora fazem parte dos equipamentos que dispõem o Pelotão Rodoviário da Brigada Militar Direchim e tornam o posto um dos melhores equipados do estado. O material foi entregue na manhã desta quinta-feira, no Salão Nobre da Prefeitura Direchim. Os equipamentos foram adquiridos devido a uma parceria entre executivo e legislativo, tendo como gestor de recursos o Concepro. Ao todo, foram adquiridos 300 cones de diferentes tipos, dois bloqueadores de fuga com 5 metros cada e um bloqueador com 7 metros, 25 moderadores, lanternas táticas, cavaletes retráteis e lombadas portáteis.